Com a gente, mas antes, ó Ingrid, feliz aniversário também, a gente já se abraçou aqui, essa capricorniana retada, a gente é do mesmo, da mesma vibe. É uma semaninha de diferença, né? Energia, verão, a gente é doida, mas é feliz. E bora agora começar de Ronda Geral, no LED pra vocês aí. Loja de celulares invadida pela segunda vez essa semana. Ontem um PM à Paisana reagiu e baleou o criminoso. Bandido invade casa e rouba cachorro e calopsitas, o criminoso colocou um dos passarinhos no bolso e a ave morreu. Você conhece a Praia Secreta? Se ainda não, vem que o Ronda te apresenta um lugar paradisíaco que virou o ponte da galera. O povo tá curtindo mesmo, tá tirando foto, tá fazendo selfie. Claro, tem que fazer, querida. Tem ainda sorteio de ingressos pro show da Anitta. Fica ligadinho no Ronda que você pode ser o grande sortudo, hein? Já estamos no ar. Boa tarde, Espírito Santo! Sexta-feira é só linda e prepara. Prepara que hoje tem. Tem aqui na mão, estão vendo, gente? E bota a música, porque eu, gente, eu adoro a Anitta. Não dá pra ficar parado. Tá a sensação do momento. O show tem tudo pra bombar hoje. E vocês vão ficar ligadinhos no nosso programa, porque tem sorteio de vários pares aí de show. Do convite aqui, ó. Tá na mão. Pro show da Anitta em piúma, beleza? Segura, segura. Vou guardar os ingressos, vou colocar aqui no cantinho, pra gente agora falar sério, fazer a nossa ronda do dia de notícias que estão deixando a gente, né, refletindo. E, ó, seguinte, por onde o bandido passa, ele sempre deixa um prejuízo. Seja o que ele for fazer, seja psicológico, financeiro, é um trauma. E agora, gente, furta tudo que vem pela frente pra sustentar o vício em drogas. A gente sabe que quando a pessoa tá maconhada, ela pega tudo. Só que dessa vez, foi além, ele magoou até os sentimentos de uma família, porque o criminoso furtou, além do objeto, um cachorro e duas calopsitas. Pois é, e um dos passarinhos foi colocado no bolso. E pra não chamar tanta atenção, que o cara guardou o passarinho, só que, infelizmente, uma das aves morreu. Que estranha essa história, vamos ver? Mariana Rodrigues conta pra gente, no LED. Ficou um vazio. O príncipe estava na família há um mês. Já as calopsitas estavam há quatro anos. As aves eram a paixão dessa professora. Elas viviam dentro de casa. É um sentimento de perca mesmo, né, porque o amor que a gente tem, quem tem um animal, sabe o quanto é o valor pra nós. Sobrou até pro outro cachorro, que é bravo. Pra não levantar nenhuma suspeita, nem fazer barulho, os criminosos que invadiram a casa tentaram enforcar o barão com essa corrente aí mesmo. Um dos suspeitos acabou preso e levado pra delegacia. Ele teria sido visto tentando vender o príncipe no bairro. Tão triste quanto isso, foi saber que uma das calopsitas morreu no bolso do bandido. É, sabendo da morte dela, pra mim, tá sendo muito difícil. Eu falei que até as pessoas, você tá chorando? Choro. Choro todo dia, não tem jeito. A família mora aqui em Viana há muitos anos, mas nesta casa eles estão há apenas sete meses. As obras ainda nem foram concluídas. Aquele portão lá, por exemplo, olha, é improvisado, falta fazer esse muro. Segundo os moradores, o bairro sempre foi muito seguro. A situação começou a piorar de uns dois meses pra cá. Foi quando começaram a fazer a limpeza dos trilhos da ferrovia. Todo material que é retirado fica, assim, amontoado. E à noite, principalmente, muitos usuários de drogas ficam escondidos ali, fazendo sabe o quê? Vigiando a movimentação e esperando o momento certo pra agir. Na maioria das vezes, os crimes acontecem quando não tem ninguém em casa. O material furtado é vendido e o dinheiro usado pra comprar drogas. Esses usuários, eles ficam monitorando nossas casas. A má fama do criminoso já se espalhou pelo bairro. Ele é suspeito de cometer vários furtos na região. O rapaz, identificado como João Marcos Alvarenga, de 24 anos, foi flagrado pelas câmeras de vigilância desse restaurante. Ele aparece circulando na parte externa do local. Como não conseguiu entrar na área das mesas, ele levou o que tinha de valor do lado de fora, o espelho do banheiro. Viana, assim, na Grande Vitória, a gente já tinha a ideia que era o lugar mais sossegado, né? E eu fiquei surpreso. A gente chegou aqui de manhã e viu a violação na porta dos funcionários, e viu o espelho que havia levado e alguns objetos que pertencem aos funcionários. Mas a gente ficou assim, a gente teve uma sensação de impotência. É casa, restaurante e até igreja. Segundo as vítimas, João Marcos tocou o terror em Viana. Tudo pra sustentar o vício em drogas. Agora que ele está preso, a esperança da professora é de que alguém dê alguma informação sobre o príncipe e a calopsita, que continua viva. Droga é isso. O cara pede a noção. E o pior é que ele vai querer pegar o cachorro e agora o último, o único passarinho que restou, pra repassar, pra trocar por droga. Vai trocar o cachorro na boca de fumo? Daqui a pouco você olha, coitado, né? Então é o seguinte, vai tentar vender o animal. E aí a gente dá o alerta pra você não aceitar o objeto, é um espelhinho. Ah, toma aqui, ah, está barato. Um objetozinho de decoração. E a gente acha que a pessoa está querendo ali se trocar, né? Ah, é meio, eu estou querendo desfazer. Mas não, a gente tem que ter um desconfiômetro. Porque a droga está levando as pessoas na beira da loucura. Eu tenho certeza que esse cara só não leva aquele vagão porque ele não tem força pra isso. Senão ele estava levando ferro pra vender num lugar desse. E daqui a pouco é a geladeira que está lá na varanda também, dando sopa. Você não pode deixar nada. E você já vê que além de ser uma casa, né, até simples ali, mas já tem grade em todas as janelas. E mesmo assim, qualquer coisa que resta do lado de fora, seja um espelho pendurado, é alvo dos bandidos. E lá no local, gente, a polícia militar, ela diz que a região de Viana Cede, que é onde aconteceu isso, é patrulhada durante todo o dia. Tem horários estratégicos que acontecem as operações e abordagens com o intuito de apreender droga, arma, detendivíduos com suspeitos e trazer mais segurança pra população do município. A gente sabe que tem sim o trabalho da polícia. Mas tem drogado aí, a dar rodo, zumbizando aí, a solta na nossa sociedade porque não tem tanto lugar pra poder tirar essas pessoas desse vício, né, maldito? E agora a gente mostra um agente socioeducativo que foi preso, acusado de tráfico de drogas. Aí você vê, a pessoa tá trabalhando junto pra trabalhar com sociabilização e tá ajudando na droga. Porque de acordo com a polícia, gente, esse agente, ele fornecia maconha pros internos todos lá. Vamos ver. O agente socioeducativo, Jadson Machado Illy, de 29 anos, estava sendo investigado pela polícia civil desde agosto de 2016. A polícia afirma que Jadson tem envolvimento com o tráfico de drogas dentro das unidades de internação. De acordo com as investigações, o agente estava há cerca de seis meses fornecendo drogas, principalmente maconha. Segundo a polícia civil, a informação de tráfico dentro da unidade foi confirmada pelos próprios internos. Ele acabava entrando com as drogas para ser fornecida o consumo dos internos, dos adolescentes. E as investigações apontam isso, tanto que foi decretada a prisão dele e o mandado de busca domiciliar e também o mandado de busca na unidade. Jadson foi preso durante uma operação de mandado de busca, apreensão e prisão. Ele estava na Unip 2, em Cariacica. Jadson atuava como agente desde 2012. Na casa dele, a polícia encontrou e apreendeu armas, munições e um colete balístico. As investigações continuam, o sistema, o nosso sistema de repressão e perseguição tem atuado de forma conjunta, integrada, para identificar esses desvios e punir da forma da lei. Interessante que está sendo feito o trabalho de investigação e conseguiu pegar o cara que está há seis meses levando droga para esses internos. Agora a gente pensa o seguinte, né? Droga da onda, que barato, né? A pessoa nunca nem experimenta nem cigarro. Faça a menor questão de saber, porque a melhor onda é o que não acontece, que é você simplesmente vai traficar um livro, né? Vai levar um livro lá para dentro para ler, para você dar uma viagem, para você ter perspectiva na sua vida, de você querer ser algo a mais dessa mediocridade que você é, porque você se contenta com uma porcaria de um cigarro e acha que isso daí vai te dar um barato para a vida. E esses jovens estão achando que com a droga vão conseguir ganhar o mundo. Grande barato, né? Vão acabar aí às sete palmas, ou nem isso. Bom, te convido agora para conhecer a famosa Praia Secreta. Será que ela é secreta assim, gente? Olha, eu morando tanto tempo aqui no Espírito Santo, eu não conhecia, fiquei passada. Mas aí eu ouvi o povo comentando, né? Estou sempre fuxicando aí o Facebook, galera postando, todo mundo falando bem. E aí, o que eu fiz, cara? Eu falei, não, a gente tem que ver isso de perto. E eu confesso que eu amei. Gente, olha só, galera bacana que encontrei por lá, todo mundo trabalhando, se divertindo. Lugar turístico aqui, quase o Caríbia, Miami, capixaba. No LED. É, ventora, quanto vento, mas aqui é Vila Velha, me carrega então, minha gente. Estou no cartão postal que todo mundo conhece, Praia do Ribeiro. Esses barquinhos lindos, essa paisagem parece mais uma pintura. Mas onde será que fica essa praia secreta? Será que ela é tão secreta assim? Claro que não. Então a gente vai saber aqui pro pessoal o que que está rolando, tudo bem? Tudo bem. O senhor curte praia, já está aí no boné, olha só, todo no estilo, quantos anos? Eu? 76. Está todo garotão. Eu sou jovem ainda. Onde que é a praia secreta aqui em Vila Velha? Ó, quem vai pro farol, antes de chegar naquela igreja de missão, tem uma entrada no muro. Vocês podem entrar ali, não sei lá. Lá é secreto mesmo ou já está agora, já está todo mundo descobriu, né? Agora é bom. Além do seu Edivaldo, também tem o nosso amigo? Deu. Você também era curtidor de praia, pegava umas ondas, aí que agora deu onda, está na moda, hein? Deu onda. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Bora, partiu, partiu. Olha, gente, nós já paramos aqui perto do farol de Santa Luzia, cartão postal aqui de Vila Velha, perto da igreja, perto do Morro do Moreno. Estamos vendo uma movimentação intensa de garros. Uma muralha aqui do lado, parece que é por aqui, pelo que o nosso amigo. Já curtiram a praia? Você sabe onde é que é essa praia secreta? É aqui do lado, aqui. Aqui? É. Atrás desse muro aqui? É, atrás do muro. Por isso que ela é secreta? Isso. Tá, multidão? Tá, uma multidão. O que a galera faz aqui? Toma um banho, se divertir. Todo mundo atrás do muro. Por onde que entra? Ali. Rapaz, agora que eu tô vendo que tem um buraco no muro. Ô, de casa, isso aqui não é muro de Berlim, não. Nem muralha da China. Então, se embora. Ô, pessoal já voltando com a boi, todo mundo aqui que é pré-secreta. Isso, mas eu não sou daqui, sou de Campinas. Mentira, de São Paulo já sabe que a secreta já tá mais descoberta do que outra coisa. Já, tá bem descoberta agora. E eu moro há 10 anos aqui e nunca vi. Ah, para. Parei. Uau! É linda! Galera, tá chegando e virou ponte. Vocês já conheciam aqui a pré-secreta? Ainda não. Primeira vez, são de onde? Primeira vez, de Vila Velha. Pô, daqui nada. Nada. Tamo junto, então é com elas que eu vou. Por que vim pra praia secreta? Ah, sei lá, olha a cor dela, é muito linda. Parece que tá no Caribe, né? É um Caribe capichava, vamos dizer, né? Estes são leões marinhos da Patagônia, na América do Sul. Tá gelado, hein? Tá muito gelado. Aqui é a pré-secreta. A gente tá se divertindo. Só tem que ter cuidado na água por causa que as pedras são muito perigosas. Olha, recebendo a dica de uma criança, quantas anos você tem? Dez. Qual o seu nome? Vitória. Oi, Edilene, a Vitória já me alertou aqui sobre essa praia. Você vem sempre? Não, é a primeira vez. Eu achei ela pelo Face mesmo, né? Aí eu fiquei interessada, eu e a minha irmã. A gente achou linda, linda mesmo. Vamos desvendar os mistérios dessa praia. O povo tá curtindo mesmo, tá tirando foto, tá fazendo selfie. Claro, tem que fazer, querida. Como é que vocês descobriram essa pré-secreta? Facebook. Redes sociais, todo mundo publicando. Comentando, indicando. Parar de dizer que eu tô me sentindo em Miami. Ai, que luxo! Tipo Caribe, né? Eu falei, Caribe. Mas o primeiro impacto que nós demos, os primeiros passos aqui foi incrível. E vocês, criançados, o que estão achando aí? Você que é jovem, primeira vez também? Maravilhoso. Tem um mar bonito, não tem muitas pessoas, muita sujeira na areia. E já foi descoberto até, inclusive, obrigada meninas, mais pelos nossos amigos do picolé. Oi! Tudo bom? Pô, já veio vender aqui, onde tem público, tá, tá valendo. Mas é, ué, tem que ganhar dinheiro, suspeito, né? É só vender picolé ou outras coisas mais aqui, secretamente? Eu não assino secretamente, né? Ah, malandramente! Ai, gente, eu quero esse desafio do Tarzan aí. Como é que é isso aí? Tá valendo? Tá valendo. É seguro? Lógico, a gente tá supervisionando, a gente tá pro pé. Você foi igual o Tarzan na corda? Sim. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Posso fazer? Pode. Isso não me aguenta. Já foi, gente, bem mais pesada do que você aí e que aguentou. Tanto te dar parabéns pro seu trabalho, você é maravilhosa. Você é humildade, eu sou seu fã, cara. Muito obrigado. Qual é o seu nome? João Bosco. João, um dia artista, de cantor, conhece alguma música, João Bosco? Chora, me liga, me implora, seu beijo de novo. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Quero, me socorro. Quem sabe eu vou salvar. Você me salva? Muito, muito. Porque eu tenho que ir lá naquele negócio, olha a criança lá, Jesus. Sou desafio? É. Ah, você vai conseguir, ela. Peraí que esse mineiro me confundiu aqui. Mas é cruzeiro ou é galo? É que é galo doido na veia. Rapaz, eu quero saber não, eu sou porco e vaca, porque o churrasco aqui tá bom, hein? Tá, tá bom. Ó, fofo lá? Fica à vontade. Ô, rapaz, gente. O mineiro que tão tomando conta da praia aqui agora, entendeu? Fica à vontade, a gente gosta disso. Peraí, deixa eu ver se a carne tá boa mesmo. Tem praia há 11 meses, hein? Hum! Gorda! Um desafio da praia, essa mulher é demais. Você já passou por tanto desafio? Esse aqui é fácil, né? A nova Jane da Praia Secreta. Espírito, espírito, tá de olho em você, fazer o filme. Ensina ela, gente. Ajuda! Chama o universitário. Aí. Ai, meu Deus! Luz, Jesus, olha a água. Socorro! Vai, vai, no pau! Aê! Balança! Balança, 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 balança! Passou no teste? Sim. Nota? 10. Ó, você ganhou um 10 aqui, hein? Nota 10. Eu tô com a galera aqui, que é fã do Ronda também, vocês são daqui, mas trouxeram a família toda de BH pra cá, né? Isso, estamos aí aproveitando, né? Minha família tá de férias, trouxemos elas aqui. Gostamos muito da praia, e eu sou muito fã do Ronda, e quando eu te vi aqui, eu fiquei muito feliz. Ah, que linda! Mergulhar? Vambora, nós três. Vambora! Vambora, nós três. Vambora! Nós três. Fechou! Mãezinha, deu pra dar um descarrego, o mergulho foi bom, hein? Foi, foi ótimo demais. A praia é nossa! É nossa! É nossa! A praia é nossa! A praia é nossa! Nossa! A praia é nossa! Olha, gente, essa eu não esperava não, porque agora a praia tá sendo visitada com uma baleinha. Mas foi lá, um mergulho gostoso, a galera é mega vibe, adorei, arrasou, a praia é do povo mesmo. Tem lá o buraquinho no muro, mas a galera tá curtindo, porque o condomínio vai ser pra trás. Então, olha, um beijo pra todo mundo que participou, Dona Maria, viu? A senhorinha de 70 e tantos anos que tava lá, bacana na água. Seu João Bosco, animado, galera toda, ó. Praia Secreta é o que há. Tô curtindo o fim de semana aí, que também junta, hein? E agora, bora, Janita? Vou explicar pra vocês como é que faz pra participar do sorteio, pra ganhar pares de ingressos pro show da cantora. O telefone que eu vou liberar agora. Anota aí o telefone. 33319169. 33319169. Atenção, as duas primeiras pessoas que conseguirem falar com a nossa produção ganham dois pares de ingressos pra pista. Gente, dois pares. Cada pessoa vai ganhar dois pares pra cada pessoa ganhar quatro ingressos, então. Dá pra levar namorada, amiga, todo mundo, juntar o grupo. Então, o telefone liberado. Liberou, liberou. Tá na tela aí o telefone pra vocês. E daqui a pouquinho eu anuncio os nomes dos ganhadores. Mas continua ligado no Ronda, porque ainda hoje não vai rolar mais sorteio pro camarote, hein, minha gente? Vou com break e já tô voltando. No próximo bloco a gente anuncia ganhador e tem muito mais também, tá bom? Até já! Estamos de volta e agora a gente te mostra qual a boa pro fim de semana. É, a gente tem a nossa agenda cultural aqui pra muita gente que já começa hoje pra curtir a vibe. Tem muita festa bacana. Nosso Vinícius Angel te mostra as opções. Bora lá, Vini! No LED! Olá, pessoal! E aí, tá todo mundo preparado pra curtir o final de semana? Pois é, vem que a agenda tá lotada de programação boa pra vocês curtirem. Tá afim de descobrir qual é a boa? Vem que eu te mostro. E a balada vai acontecer na boate Nova Clube em Vitória. Glauco e Phil, os dois DJs eletrônicos, vão botar pra quebrar a partir das 10h30 da noite. Saímos da capital e vamos direto para Guarapari, onde o sertanejo toma conta do balneário. No Multiplace Mais, quem comanda a festa é a dupla Mateus e Cauã, a partir das 10h da noite. Garçom troca o DVD porque a dupla Maiara e Maraíza vai invadir a pedreira na Cidade Saúde. E junto com elas, vem a querida Marília Mendonça. Agora um encontro inédito em pleno verão capixaba e em Guarapari. A musa Ivete Sangalo e aviões do forró se apresentam neste sábado no balneário. Enquanto Veveta se apresenta no tri elétrico, Xande e Sol estarão no palco. Agora a atenção é pra criançada e os adultos que adoram filme de aventura. A Disney lançou nesta semana o filme chamado Moana, um mar de aventura, cheio de efeitos especiais. Olha só. Moana é uma jovem corajosa, filha do chefe de uma tribo da Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre o seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca dos seus ancestrais. Bom, as opções estão aí. Você aí de casa pode ir pra balada, curtir tudo tranquilo, com juízo. Ou também procurar um filmezinho pra relaxar com a família. Na semana que vem eu volto com mais novas opções pra te mostrar qual é a boa. Até lá. Só tem boa! Gostei, Vini, valeu! E, ó, além dessas opções que o Vinícius mostrou, a Anitta também vai fazer show aqui no Espírito Santo. E vai ser em piúma hoje à noite, galera. Mas tá imperdível. Você quer ir? Então, pode pegar o telefone que nós vamos sortear mais ingressos aqui. Que tal? Curtir a Anitta de camarote agora, hein? Olha de camarote! Eu tô bebendo gel. Ô, camarote é bom, né? Que a primeira pessoa que falar com a nossa produção vai ganhar quatro convites. Galera, é uma pessoa pra ganhar quatro convites, é pra levar o bonde mesmo. Vai lá, quatro convites agora, então. O telefone que eu vou liberar é o 3331-9169, hein? 3331-9169. Nossa produção já está atenta com o telefone lá pra pegar e eu passar o nome do ganhador pra vocês. Eu vou com um break e já volto. Solta, Anitta, aí, galera, que eu gosto de dançar. E aí, galera, pra anunciar os ganhadores. Galera que vai curtir o show aqui, tipo, uma que tem que vir buscar o ingresso, ó. Júlio Passos, de São Pedro Vitória. Laís Alves, de Carapé-Bus, Serra. Elzimaria, de Castelo Branco, Cariacica. Parabéns, galera. Curta a vontade, tá? Aproveita. Eu vou cantando e dançando, Anitta, aqui. Aliás, eu quero desejar um feliz aniversário pra minha irmã, que eu amo muito, Bárbara. E a gente vai se encontrar esse fim de semana lá. Vocês, gente, divirtam-se bastante com o juízo. E segunda-feira, tô de volta, tá? Vai ser sim ou não. Fui, beijo. É sim. Tchau. 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 Maluma, latino, Brasil